No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa quarta-feira, dia oito de dezembro, celebrando a Imaculada Conceição, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, no teu coração e na tua vida, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse oito de dezembro, alegra, alegra-te com Nossa Senhora, porque nós vamos celebrar, estamos celebrando a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que Nossa Senhora intercede por mim e por você, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia de alegria, temos missa de libertação e seja bem-vindo, seja bem-vindo, nesse tempo de graça, nesse tempo de esperança, nesse tempo que o Senhor fez para nós. Ela está aqui, ela já chegou, sua presença nos enche de luz e de amor, ela vem iluminando nossas vidas, exalando o perfume que traz cura interior, ela é a nova primavera, é Maria, Mãe do meu Senhor, a linha da manhã ilumina o meu caminho, me mostre a redenção, traz a minha salvação, essa nova primavera, com perfume incomparável, quero viver eternamente ao Teu lado. Ela está aqui, ela já chegou, a Rainha dos Anjos, a Mãe do meu Senhor, Consoladora dos Aflitos, auxílio dos Cristãos, finge hoje em meu auxílio, olha a minha oração, rainha da manhã, ilumina o meu caminho, me mostre a redenção, traz a minha salvação, essa nova primavera, com perfume incomparável, quero viver eternamente ao Teu lado. Rainha, Rainha da manhã, ilumina o meu caminho, me mostre a redenção, traz a minha salvação, essa nova primavera, com perfume incomparável, quero viver eternamente ao Teu lado. Você está acompanhando o programa Caminhando com Jesus Cristo, reze com o Padre Moacir Anastácio. E orando com Nossa Senhora, orando com a igreja, eu abraço você que está em casa, você estudante, você professor, você que está caminhando com Jesus Cristo, eu te abraço nesse dia, agradecendo a Deus pela Tua presença e pela Vossa companhia. Ó Deus que preparaste uma digna habitação para o Vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, perseverando o ar de todo o pecado, em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até Vós, purificado também de toda culpa, por Sua materna intercessão. O Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar, Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar, é ser família do céu aqui na terra. Caminhando com Jesus Cristo, um programa de oração de cura e libertação. E agora te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor, por essa quarta-feira, por tudo que Ele vai fazer na nossa vida. Oração de louvor Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar e eu quero te bem dizer pela Imaculada Conceição de Maria. Eu quero te louvar por essa filha de Israel. Eu quero te louvar por Nossa Senhora, a primeira a dizer, eis aqui a serva do Senhor. E a primeira a te receber, eu quero te louvar por ela. Quero te louvar pela missão de Nossa Senhora, escolhida sem pecado, por vontade do Pai, por vossa vontade. Eu quero te louvar por isso. Eu quero te bem dizer pela anunciação do anjo. Eu quero anunciar no teu santo nome, que a Imaculada Conceição, conforme vossa vontade, também é Nossa Mãe. Louvado seja por ela. Louvado seja por todos os títulos de Nossa Senhora. Por esses dois mil e duzentos títulos de Nossa Senhora. Entre eles, Nossa Senhora da Primavera. Eu quero te louvar por essa nova alegria, por essa nova esperança, por esse novo dia. Porque na intercessão de Nossa Senhora, nessa quarta-feira, nós seremos renovados, nós seremos curados, nós seremos libertos, nós seremos transformados na vossa presença e na vossa graça. Por isso eu quero te louvar. Santa Mãe de Deus, Imaculada Conceição, pelo nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela vossa intercessão. Quero agradecer pelo vosso sim. Eu quero te agradecer por ter sido a primeira serva do Senhor. Eu quero te louvar. Eu quero te bem dizer, Senhor Jesus Cristo, pela vossa Santa Mãe. Eu quero agradecer a vossa mãe por ter cuidado de ti. Por ter te dado sustento. Por ter te dado alimento na hora sexta. Por ter te banhado na hora sexta. Por ter te ensinado a caminhar e falar. Eu quero te louvar por ela. Porque verdadeiramente ela é a vossa serva. Porque verdadeiramente, durante trinta anos, na casinha de Nazaré, Maria lhe serviu. Maria lhe fez companhia. Maria conversava contigo. Maria cuidava do Senhor. Por isso eu quero te louvar por essa serva. Essa serva que é imaculada, por vontade de Deus. Essa serva que é escolhida. Essa serva que foi dita no Antigo Testamento. Eu colocarei misadre entre ti e a mulher. Entre a sua descendência e a descendência dela. E nós sabemos que o Senhor falava de Maria. Falava dessa serva que pisa na cabeça da serpente com o seu sim. Aquilo que Eva não fez, Maria fez. E por isso eu te glorifico. Pela obediência de Maria. E nós estamos aprendendo nessa quarta-feira. De obedecer. Através dessa serva. Oh Augusta Rainha do Céu, Soberana dos Anjos Recebeste de Deus o poder e a missão De pisar a cabeça do mal E por isso rogamos a voz Que envieis o Exército Celeste Pra nos ajudar Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao teu comando os anjos batalharão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao teu comando os anjos batalharão E vencerão Cante comigo Augusta Oh Augusta Rainha do Céu, Soberana dos Anjos Recebeste de Deus o poder e a missão De pisar a cabeça do mal E por isso E por isso rogamos a voz E vencerão E vencerão Salve Maria Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao teu comando os anjos batalharão E vencerão O poder da oração O poder da oração Pela vossa Pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia Pela vossa graça Pela unção poderosa Pela unção poderosa do vosso espírito Louvado seja Exaltado seja Bendito seja Pelo vosso poder eterno Pela vossa fitalidade Eu quero vos louvar Eu quero vos engrandecer Eu quero vos bem dizer Porque nessa quarta-feira Você conduz a nossa vida Você nos dá força Coragem Determinação Esperança Confiança Alegria Certeza Plena absoluta Que não estamos sozinhos Senhor Jesus Cristo Meu Redentor Senhor Jesus Cristo Meu Salvador Eu quero vos louvar Eu quero vos engrandecer Pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia Muito obrigado Pela vossa paz Muito obrigado Pelo vosso poder Muito obrigado Pela grande celebração Que vamos celebrar hoje A Imaculada Conceição E nós seremos liberto Liberto de toda ação diabólica Liberto de todo o mal Hoje é o dia da tua libertação Pela intercessão da Imaculada Hoje, queridos irmãos e irmãs Vocês que vão estar aqui No Centro de Evangelização Você que vai me acompanhar Você vai ver Que pela intercessão De Nossa Senhora Você vai entender Que ela vai pisar Na cabeça da serpente Na cabeça desse sofrimento Na cabeça desse anjo do mal Que trouxe para a tua vida Essa misera Essa doença Essa separação Esse sofrimento Pela intercessão De Nossa Senhora Tu há de receber hoje A libertação da tua alma Da tua mente Do teu corpo Porque ela vai agir Em teu favor Ela vai interceder Ao lado de Jesus Cristo Por ti E o milagre Vai acontecer Com toda a certeza Hoje Hoje é o dia Da nossa libertação Hoje é o dia Da nossa alegria Hoje é o dia Da nossa esperança Hoje você vai ver O Senhor Pela intercessão Da Imaculada Entrando na tua vida Entrando na tua casa Entrando em todo o teu ser E te santificando E te levantando E te dando esperança E te dando força E te removendo Pela intercessão De Nossa Senhora Que a ação poderosa Do Espírito do Senhor Habite na tua vida Que tu possa compreender Que o Senhor está contigo Que tu possa entender Que ela pisou Na cabeça da serpente E que ela foi A primeira a abrir as portas Para Jesus Cristo E que nesse dia Ela também vai te ajudar Vai te ajudar A viver o teu sim A dizer o teu sim Caminhando com Jesus Cristo No ar Doe qualquer valor Na Caixa Econômica Federal Agência dois três nove nove Conta corrente Três dois oito sete Dígito meia Operação zero zero três Contamos com a sua ajuda Acesse Renascidos em Pentecostes ponto com Pois aceitaste o que Deus traçou E se entregou em suas mãos Bendita és mais que outra mulher De ti nasceu o Salvador Maria Maria A mãe do meu Senhor Maria Uma flor imenso amor Maria A linha da paz Maria Rogai por nós ao Pai Maria Maria A mãe do meu Senhor Maria Uma flor imenso amor Maria Rainha da paz Maria Rogai por nós ao Pai Pois aceitaste o que Deus traçou E se entregou em suas mãos E se entregou em suas mãos Bendita és mais que outra mulher De ti nasceu o Salvador Maria Maria A mãe do meu Senhor Maria Uma flor imenso amor Maria A linha da paz Maria Rogai por nós ao Pai A palavra A palavra Luz para a sua vida Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor Vamos meditar no Evangelho de hoje Vamos meditar na anunciação do nascimento de Jesus Cristo No certo mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia chamada Nazaré A uma virgem desposada com um homem que se chamava José Da casa de Davi E o nome da virgem era Maria Com a palavra Padre Moacir Anastácio A força que vem da cruz Para você Veja que a palavra do Senhor nos dá todo o endereço O endereço é esse Povoado de Nazaré Na casa de Jaquim e Ana Mora alguém que já foi escolhida Antes mesmo de ter nascido Ela já foi escolhida imaculada pelo Senhor Que tem uma missão E no tempo certo Na hora certa O Senhor chama o anjo Gabriel E diz Vem aqui Eu tenho uma missão para você Desça na terra Vá para a terra santa Não vá para Jerusalém Vá para a Palestina Vá para um povoado chamado Nazaré Vá para a casa de Jaquim e Ana Vá falar com Maria Somente com Maria Não fale com Ana Não fale com Joaquim Não fale com José Fale somente com Maria E anuncie Que a hora dela chegou Que a missão dela chegou E por isso que ele vai diretamente Para onde está A Virgem Maria Entrando o anjo disse Ave cheia de graça O Senhor é contigo Ave é o contrário de Eva Ave cheia de graça Ela é cheia de graça E quem está dizendo isso Amigo Não é um homem Não é a mulher fofoqueira É um anjo É um anjo Que está dizendo Ela é cheia de graça Transbordante de graça É isso que o anjo diz O Senhor é contigo Imagina um anjo Imagina um anjo aparecendo Para mim e para vocês Confirmando isso O Senhor é contigo Ela se perturba Ela é uma adolescente Tem de 14 a 16 anos Segundo a tradição Ela fica perturbada com o anjo Até porque a palavra Ela aprendeu que quem visse Um anjo morreria E agora ela está Frente a frente Com um anjo chamado Gabriel Ela se perturba Pois se pensar O que significa Semelhante saudação Mas o anjo Lhe tranquiliza Dizendo Não temas Maria Pois encontraste Graça Diante de Deus Eis que conceberás E darás à luz Um filho E limporás O nome De Jesus Jesus quer dizer Aquele que salva Maria entendeu Agora Ou está entendendo O tamanho Da sua missão Primeiro Não temas O Senhor Está contigo Porque tu encontraste Graça Diante de Deus Vai conceber Darás à luz Um filho E esse filho É grande Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará O trono Do seu pai Davi Ele reinarás Eternamente Na casa De Jacó E o seu reino Não terá fim Olha o tamanho Da grandeza Desse que vai vir Reinarás Eternamente Diz a palavra Na casa De Jacó Ou seja Em Israel Em todos Nós Seu reino Não tem fim Seu reino Não passa Nesses dias Nós celebramos Jesus Cristo Rei do universo E Maria Perguntou O anjo Como se fará Isso Pois não conheço O homem Como vai acontecer Não conheço O homem amado Eu sou Vigia amado Não me interessa Essa notícia Como vai acontecer E o anjo Diz O Espírito Santo Descerá Subitivo E a força Do Altíssimo Te envolverá Com a sua sombra Por isso O entre santo Que nascer De ti Será chamado Filho do Altíssimo Agora o anjo Fala a linguagem De Maria Agora sim Porque ele Antes ele disse Que ele era Rei Que reinaria Para sempre Para sempre Na casa De Davi Na terra De Jacó Mas agora É pelo Espírito Santo Agora fala A linguagem Que Maria entende A linguagem Do Espírito Santo A linguagem Espiritual É pela ação Do Espírito Santo Descerá Sobre ti E a força Do Altíssimo Que tu já conhece Vai vir Sobre ti Em seguida Maria diz Diante dessa Novidade Do Espírito Diante do novo Diante da graça Diante da ação Do Espírito Santo Ela diz Eis aqui A serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa Palavra E o anjo Voltou pro céu Feliz da vida O anjo Recebeu O compromisso De Maria Agora ela é Comprometida Com a ação Do Espírito Santo Com Deus Altíssimo E por isso Ela é A serva Do Senhor Ela foi escolhida Para ser a mãe de Deus Bem-aventurada Porque ela acreditou Ela foi escolhida Para ser a mãe de Deus Bem-aventurada Bem-aventurada Porque ela acreditou Eis aqui Tua serva Faça-se em mim Como Tu queres Senhor A minha alma Glorifica O Senhor Meu Espírito Exulta De alegria A minha alma Glorifica O Senhor Meu Espírito Exulta De alegria Ela foi Ela foi escolhida Para ser a mãe de Deus Bem-aventurada Porque ela acreditou Ela foi Ela foi escolhida Para ser a mãe de Deus Bem-aventurada Porque ela acreditou Eis aqui Tua serva Faça-se em mim Como Tu queres Senhor A minha alma Glorifica O Senhor Meu Espírito Exulta De alegria A minha alma Glorifica O Senhor Meu Espírito Exulta De alegria Deixa o Padre Moacir Anastácio Rezar por você E agora vamos orar Agora te convido mais uma vez A orar comigo A orar nessa quarta-feira Pela nossa libertação Pela nossa cura Pela intercessão De Nossa Senhora Vamos orar junto Clamando os céus Para que aconteça Pela nossa vida Uma grande libertação Nesse dia de graça Oração de renúncia Diga comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Pelo vosso poder Pela vossa graça Pela vossa misericórdia Eu quero renunciar Todo poder das trevas Eu quero renunciar Toda maldição Toda contaminação Toda misera Quero renunciar Toda doença Na minha vida E na vida Desses teus filhos Eu quero renunciar Toda força negativa Eu quero renunciar Toda peste Eu quero renunciar Toda a ação De Satanás Na minha casa Na minha família Na minha saúde Na minha vida financeira Na minha profissão Eu quero renunciar No teu santo nome Agora Tudo que vem De Satanás Eu quero renunciar No teu poder Toda a praga Senhor Renuncie Todo o pensamento Negativo Que as pessoas tiveram Em relação a mim Renuncie Aqueles que tiveram Inveja Senhor Que me invejaram Invejaram a minha saúde Desejaram a minha morte Eu renuncie Essas flechas De Satanás Essas doenças Senhor Renuncie Toda a doença Renuncie Toda a feitiçaria Toda a bruxaria Renuncie Toda a praga Se alguém fez Senhor Trabalho Trabalho espirituais Para que eu seja destruído Se alguém ofereceu Alguma coisa A entidade Para elas me atacar Eu renuncie No teu nome Senhor Que caia Por terra Nessa quarta-feira Toda a ação De Satanás Que caia Por terra Todo o pensamento Negativo Que as pessoas Tiveram Em relação A minha pessoa Que caia Por terra Todas as críticas De Satanás Que caia Por terra Todo o poder Das trevas Toda mentira Toda falsidade Todo orgulho Toda vaidade Que caia Que caia Por terra Senhor Jesus Cristo Toda ação Diabólica Toda doença Vindo das trevas Senhor Que caia Por terra Agora No teu poder Na tua graça Na tua misericórdia Que caia Por terra Agora No nome Poderoso De Jesus Cristo Toda ação Satânica Que caia Por terra Agora No nome Poderoso De Jesus Cristo As forças Negativas Que entraram Nas nossas Casas Na nossa vida Na nossa sociedade Que caia Por terra No nome Poderoso De Jesus Cristo Toda ação Do mal Que caia Por terra No nome Poderoso De Jesus Cristo Todo espírito De acidente Todo espírito De morte Todo espírito De adultério Todo espírito De traição Que caia Por terra No nome Poderoso Do Senhor Tudo aquilo Que não vem De Deus Que caia Por terra Hoje No nome De Jesus Cristo Toda a necessidade Toda a fome Toda a miséria Todo o desemprego Todas as portas Fechadas Que no nome Poderoso De Jesus Cristo Que caia Por terra Agora Todas as portas Que se fecharam Diante de mim Que caia Por terra No nome Poderoso Do Senhor E na força Do Senhor E na graça Do Senhor Tudo aquilo Que Satanás Planejou Para a minha Para a derrota Da minha vida Que caia Por terra Agora No nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Receba agora A bênção Para a sua família Que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte O seu olhar O seu olhar Para ti E ter a misericórdia De ti Que o Senhor Volte Para ti Te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Salve Rainha Da Primavera Abençoe Este povo Mãe Quem te espera E vem florescer Em cada alma Meu coração aflito Acalma Para que a palavra de Deus E a nossa oração Chegue a todos Que necessitam De uma graça hoje Colabore Deposite o valor Que puder na conta Caixa Econômica Federal Agência Vinte e três Doventa e nove Conta corrente Trinta e dois Oitenta e sete Dígito seis Operação Zero zero Três Ou acesse Renascidosemptcoches.com Obrigado pela sua doação